Fala galera, esse é o canal Bob Tube Games e eu sou o Bob E o vídeo que eu tô trazendo hoje aqui pra vocês é somente pra tá ensinando a estar resgatando mais um item Aqui dentro do evento do Mansão of Wilden, tá bom gente? Mas antes eu peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal, tá bom? Pra vocês não perderem nenhum item grátis que eu vou tá postando aqui no canal, tá bom? Pra vocês ficarem por dentro de tudo Então gente, pra tá resgatando esse item é bem simples É igual o do vídeo anterior que eu postei É só vir aqui com esse NPC, tá conversando com ele E aqui embaixo vocês vão tá colocando o código E eu vou tá colocando o código aqui pra vocês, tá bom gente? Esse aqui é o código Coloquei aqui, acho que é Grimer que se fala Você vem aqui, aperta em OK E pronto, o emblema é concedido e vocês conseguem resgatar o item E pra tá comprovando que eu tô com esse item, eu vou lá no meu inventário, beleza? Então gente, tá aqui o item, tá bom? É o gosma de cabeça É esse item que eu acabei de resgatar, tá bom? Vou tá experimentando pra vocês, tá vendo como que fica E pronto, ele fica assim na nossa cabeça, gente Esse aqui é o item gosma de cabeça, tá bom? E se vocês quiserem tá pegando mais 4 itens Eu vou tá deixando o card aí sempre pra vocês estarem entrando também, tá bom gente? Lembrando que o link do jogo e o code eu vou tá deixando na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado Só peço que deixem aquele like, se inscrevam no canal Caso vocês gostarem desse vídeo E também, se vocês gostaram desse item Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom gente? Muito obrigado, valeu, é nóis e fui! E aí